A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos chegando aqui na Nunes e Conter e vamos mostrar para vocês mais uma promoção aqui da Nunes e Conter. Emerson, que promoção foi essa que está aqui sorteando essa bela jaqueta da Militec? Essa foi uma campanha que a gente teve nesse mês passado, onde fazendo a compra do Militec, o cliente automaticamente preenchia um cupom e concorria a uma jaqueta Militec. Eu sei que todos os meses, durante todo o ano, está sempre com sorteios e uma novidade de sorteios. Está para chegar mais sorteios aí? E aí, após esse sorteio, já vai começar uma nova campanha que o cliente que fizer a troca da bateria na oficina ou comprar uma bateria Moura, está concorrendo a uma jaqueta da Moura. O Henrique, lá da Estância, que está aqui, ó, levando uma jaqueta da Militec. Essa é uma campanha que se encerrou também neste mês e é o cliente que fizer a checklist, ele ganharia uma surdina, concorreria a uma surdina e agora sorteio. Então tá aí, Pablo. Ganhou aqui uma surdina. Se teu carro lá estava aquele já parecendo um trator, então tá aqui, tá com uma surdina. Pode vir aqui na Nunes e Conter retirar o seu prêmio.